E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo porque, mano, eu tô aqui numa loja de carros em Balneário Camboriú e galera, vocês estão ligados aí, mano, que houve o acidente com o Audi R8 e a gente bateu o farol do Audi R8. Mais especificamente, ó, temos um Audi R8 aqui, que mano, eu tinha até visto ele pra comprar, tá ligado? Na época que eu comprei o R8 e acabei não pegando. E ó, pra vocês entenderem o que aconteceu no R8, mano, foi aqui, velho, que pegou na traseira do carro, mano. Mas três palmos pra cá, nem tinha acontecido a batida, mano. Que tristeza, né, velho? Só tá faltando pra mim algumas peças lá pro R8 e eu tô quase, mano, puxando esse para-choque aqui pra mim, o farol, tá ligado? E colocando lá, né, mano? Mas eu acho que não vai dar muito certo se eu fazer isso aí, não. Eu já de cara, mano, já encontrei logo o novo Audi R8 aqui, que me deixou bem de cara, mano, porque olha essa nada, hein, rapaziada? Como que o carro tá diferente, mano, ó, vamos entrar aqui pra vocês verem? Ó, cadê a maçaneta? Nem tem a maçaneta, né, mano? A maçaneta é aqui, galera, aqui que é a maçaneta, ó. Vamos entrar aqui pra nós ver? Eu nem senti dentro desse carro aqui, mano. Olha isso, velho, olha isso. Mano do céu, cê louco. Olha só nada, parceiro. Ai, 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 galera. Mano, bancão, pá, não tem multimídia aqui no meio, parece. Multimídia dele é aqui, ó, é todo no painel do volante, mano. Cê é louco, velho. E aí, galera? Será que eu devo pegar o novo Audi R8? Assim, pro eu voltar, sei lá, a gente trocar, pegar outro carro, porque... Eu não dei muita sorte com o R8 não, né, mano? Tá estragado lá, porque a gente estragou ele, bateu ele. Vai saber se eu não devo trocar ele pra, sei lá, dar um pouco de sorte. Teve uma galera que comentou que não é melhor eu pegar Audi, não. Porque eu não tô com sorte com Audi. Aí, velho, eu já não sei, tá ligado? Aí eu já não sei. Ô, vocês acham que eu tô com azar pra Audi? Eu não devia trocar o R8 nesse aqui? Então comprar esse aqui e depois eu vendo o R8? Nossa, aí é ostentação demais, né? Eu não tenho dinheiro pra isso aí, não. Ah, não. Às vezes você vai ter dois R8. Comprar um carro desse aqui, ó, só pra não ficar a pé, é o que os outros falam. É. Mas não é a minha realidade, não. Porque eu sou menino sonhador, mano. Não dá, velho. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, ó a traseira dele, mano. Sério, velho. Ô, mas sinceramente, mano, eu acho o modelo do meu nervoso pra caramba também, hein, mano? Ah, é louco demais. Tipo esse aqui, ó, é bem parecido, mano. Sei lá, parece que, tipo assim, só tá mais novo mesmo, tá ligado? Porque se você olhar bem aqui, mano, olha a frente desse, né? E olha a frente desse. Esse aqui é o mesmo ano do meu, mano. É o mesmo ano, tá ligado? E 2014 o ano, né, mano? Vocês vão ver aqui, ó, pra vocês verem. E olha a traseira, galera. É bem parecida, né, mano? É bem parecida. O Felipe aqui, mano, ele me atendeu da última vez, velho. E, ô, Felipe, você fica triste, velho. Só porque eu acabei não comprando um R8. Não quer dizer que eu não posso comprar outro carro, senhor, né? Não pode, não. Um negócio, velho, que eu olhei ali, galera, eu ainda não falei no vídeo. Falei pro Ian e pro Eduardo, mano. Uma coisa que eu vi ali, que eu vou trabalhar muito, eu vou ralar muito. Mas um dia eu vou ter uma nave dessa. Vamos ali mostrar a nave que eu tô falando. Não. Tá na mão já. Mano, sério, galera, mano. Eu não vou perder o foco nunca de sonhar, tá ligado? De trabalhar. Porque um dia... Pega lá. Porque um dia, velho, eu vou ter uma nave dessa, mano. Sério. E esse carro aqui, mano, é um sonho. Olha isso, mano. Olha isso, galera. Olha isso, mano. Uma Lamborghini Urus, mano. Você tá louco, velho. Olha esse carro, mano. Olha esse carro. Tem uma preta aqui também, né? Mas vamos na amarela. Falei pra vocês verem aqui. Mano, eu vou trampar muito na minha vida, velho. E eu vou ter uma nave dessa, mano. Esse tipo assim é uma meta de vida, tá ligado? É uma meta pra minha vida, mano. Olha isso aqui, mano. Você tá doido, tio. Qual o tamanho da câmera de frente do negócio? Aqui na Boca Mafra é o seguinte, amigo. Você pode escolher cor e ano. 2019 e 2020. É? É. Eu acho que a amarela tá mexendo comigo. Aqui você tem um leque de produtos que você pode escolher cor, ano, modelo. Aí, aí, aí. A gente dá jeito. Qualquer coisa. Vem pra Boca Mafra aí. Atendido vai ser. Pô, deixei um mês com ela pra testar, tá? Um mês só? Mais um mês. Acho que tu não vai conseguir testar. Mas não vai fazer igual aí hoje. Não, aí não. Não, aí não. Eu vou ralar muito, velho. Mas eu vou comprar nada dessa um dia. Escreve, galera. Olha isso, mano. Eu acho que, tipo assim, mano. É o sonho de qualquer um, né, velho? Você é louco, mano. Ela é V8, não é? V8, 650 cavalos. Vixe, anda pouco. Anda pouquinho. Anda pouco. O R8 tem 550. Olha o louco disso. Ai, ai, ai. Olha o escape do bagulho. O vaporzinho já tá abelhado, saindo. Aí, ela limpou o louvãozinho. Vamos esperar. Ela tá uma aquecida, subiu o óleo. Aí, você vai ver o que que ela tem de melhor. Meu Deus, você tá me assustando, velho. Olha isso, mano. É, velho. Que sonho de carro, mano. Vamos ver aqui atrás primeiro. Nossa Senhora. O que é isso? Vamos baixar aqui? Nossa Senhora, galera. Olha isso. Vou entrar aqui pra vocês verem. Vocês vão ter o prazer de entrar numa luz. Senta aqui, né. Você vai ter esse prazer, Ian. Olha o tamanho disso aqui, mãe. Olha, para, mano. Não dá, não. Olha isso aqui. Não dá, não, velho. Olha isso aí, galera. Meu Deus do céu. Parece que é espaçonave, velho. Não, eu falei pra você, mano. Eu vou trampar pra caramba, mano. Um dia eu vou ter um negócio desse. Nossa Senhora, mãe. Você é louco. Olha isso aqui, velho. Pra que que é isso aqui, Felipe? Isso aqui é a mídia dela aí, ó. Play Store. Você consegue baixar jogo, vídeo. Tem YouTube aí, ó. Tá dentro do computador. Que louco, mano. Agora eu vou fazer... E é mais rápido que os tablets que eu já mexi na minha vida. Agora eu vou fazer um negócio pra ti. Deixa eu colocar aqui o... Vou se inscrever no canal aqui. O cara que comprar é Saúros aqui. Meu Deus do céu. Melhor parar. Desliga. Olha aqui. É o Jesus. Filma. O que que é isso aqui? Olha só o nome que dá pros modos de condução. Anima. Anima? Esporte, estrada, corsa, sabia, terra, neve. Caraca, mano. Vamos botar um corsa aqui pra não ver, ó. Corronco? É. Olha esse volante. Você é louco, mano. Ó. Mudou, mudou. Mudou. Agora vamos lá. Olha lá o batimento cardíaco. Deixa eu ver aqui dentro aqui. Olha lá. Olha lá. Vai aparecer lá o batimento cardíaco dela. Fecha as portas. Só fecha as portas aí pra nós. Batimento cardíaco do que, Felipe? Olha lá. Os batimentos cardíacos do motor, olha lá. Do motor? Olha lá. Olha lá. Vai, vai, vai. Lá no cantinho. Que que é isso, velho? Olha isso, mano. Você é louco, velho. Botão da espacionagem. E cabe um aqui no meio aqui também, ó. Cabe um aqui também. Vai, compra logo, vai. Lixar aí não dá certo. Os outros vão roubar. Botão da espacionagem. As delas interesseiras no banco de trás, elas roubam o tablet. Roubam o tablet. Ih, filha. Esse aí. Não dá pra fazer aqueles videozinhos do interesse. Mano, olha esse carro, velho. Olha esse multimídia, olha esse banco. Tetão. Tetão, não parece que nem tinha teto na hora que eu virei a câmera pra cima. Deixa eu sair aqui. Eduardo. Oi. Já pensou um carro desse na nossa mão? Eu, me dando um rolê, Maikinho? Hã? Imagina lá na de Uros. Nossa, ele é lá em Cambé. Nossa senhora. Mano. Deixa eu sentar no banco da frente pra dar uma olhada. Quanto que vale isso aqui, Felipe? 2,8 milhões. 2,8 milhões ele faz pra mim hoje. Baratinho. Hoje, pra mim. 2,8 milhões, e ó. Bora. Baratinho. Olha esse aqui, mano. Rapaz do céu, mano. Se for pra outra pessoa... Oi? Já não faço. 2,8 milhões é pra ti. Aí é 3. Aí é 3. Meu Deus, Maikinho. Se empolgou, né? Se empolgou forte. E o banco aqui? Com o carro pra frente, ó. Já tem que... Eu já vou ajeitando do meu jeito. Oi, o tubo aqui abaixo. O quê? Hã? Mano, olha aí. Você é louco, velho. Controle pra todo lado aqui. É touch? Tudo touch. Ai, ai, ai. O Maik vai me matar. Aviante seu. É cortado aqui. Tá aprovado, hein? Tá aprovado. Não, pelo menos o milionário já compra, velho. Posso tirar? Agora desliga? Aqui desliga? É, daí que tipo... Puxou o... Coisa. Melhor desligar mesmo, né? Deixa eu trabalhar mais um pouquinho? Trabalhar mais um pouquinho, né? Não, um pouquinho não. Trabalha muito. Mano, que sonho de carro, velho. Cê é louco. Tem nem o que falar, mano. Tem nem o que falar. Parou todo mundo ali pra ver. Ah, nada, né, mano? Vamos levar o R8? Vamos dar uma ligada nele pra não ver? Mano, eu acho que eu devia ter comprado esse, hein, mano? Tecar não fica triste, Tecar. Mas aquele R8 conversível ali, mano... Cê é louco, velho. Fica... Fica... Boca Maca. Coisa, né? Boca Maca ficou triste com ti. Nossa, não, mas... Ainda vou comprar uma Urus. A Urus? Vai comprar a Urus? Nossa. Um dia eu vou. É isso, mano. É esse aqui. Parece aquele que eu andei uma vez com o Carlinhos lá em Londrina. Pesado demais, mano. A interna é igualzinho do meu, mano. Porque ele é o mesmo ano, tá ligado? Só que esse aqui é o conversível. Moleque. Mas já ligou hoje ele, né? Já, já foi ligado. Já foi ligado. Já tá aquecido. Já tá aquecido. É louco. Dá só uma aceleradinha, só pra não ver. Só deixa... Vou acelerar pra acelerar, parece. Agora eu quero ver. Aí, aí, aí. Falou o Mike, vem aqui, eu já vou deixar quente o carro. Escape de titânio. 40 mil reais. Vai ficar assim, viu? Tá dando como... Meu é de inox, né? Tá dando como... Um pouquinho mais barrado, só. Tá dando como... Quando nesse, o meu escape chegou, mano. Você é louco, velho. Então, onde você conhece esse carro? Eu é de inox? Eu é de inox? O meu escape tá original, nego. Tá original? Tá original. Aí é titânio. Mas tá chegando de inox lá, vou colocar. Tá botão de inox. Vamos ver como que vai ficar o negócio. Vai dar uma melhorada. Você é louco. Aí, berra, tá? Eu sei, mano. É isso que eu coloquei escape no meu. Aí, berra. Ainda não coloquei, né? Se eu acelerar ele do jeito que tem que acelerar, que daí nós não aguentamos. Então, eu vou pegar e vou mostrar pra galera quando eu montar, o negócio vai ficar louco, Fica louco. Aquela outra ali. Dá uma espiada nesse aqui, né? X6. Rapaz. X6M. 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 Você é brabo, hein, mano? Isso aqui é bom pra ir pra praia, pra viajar. Isso aqui é o seguinte. Exclusividade pura, tá? Por quê? 7 unidades no Brasil. Sério? É. Caraca. Dá 7. Uma. Duas lá. E a terceira eu já vendi. Não deu tempo. Nossa, você tá brabo, né? Você tá vendendo tudo, hein? Nossa senhora. Olha isso aqui por dentro, galera. Mano, eu acho o BMW massa, sabe? Só que... Uma marca assim, tipo assim, que eu não acompanho muito. Mas essa daqui... Nada, eu vou te falar, hein, velho. Vem aqui pra vocês verem. Vem do outro lado aqui. Vem aqui no passageiro. A briga. Nossa senhora. Olha o LED no X6M ali no banco. Como que liga ela? Olha. Ah, agora que eu vi a luz, né? Nossa, aí você rompe. O volante já vem sozinho. Caraca, mano. Aqui, ó, o tetão. Ó, o volume aumentando. Com a mão? Com a mão. Sem relar? Com a mão nada. Só com... Só com o movimento. De longe mesmo. Só com a mesma coisa, ó. O tetinho não funcionou. Vai pra trás. É de longe, mas... Olha isso. Vai de novo. Não precisa ir tão perto. Não, antes. Nossa, eu já... Aí, ó. Ai, galera, olha isso. Galera. Olha lá, mano. Tá tirando, velho. Que o bagulho faz isso, mano. É muita tecnologia. Você já viu um negócio desse? Mano, eu tinha visto ele mostrando. Eu nem imaginava que isso existia. Harry Potter, pô. Todo mundo viria Harry Potter, ó. Você é doido. O botão dos nitros aqui, ó. Aqui, ó. É o nitro? Não. Modo de competição, não é? Modo de competição. M1 e M2. M2 de ligação para a santa. O carro é... Esse aqui... É brabo, hein, mano. É brabo. BMW. Tchau. Desliga. 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 Ué? Não responde por quê? Eu sim, também, ó. Desliga. Troca a rádio, ó. Você já teve uma dessas e você não fala, né, mano? A gente precisa descobrir a vida secreta do Ian aí, mano. O que é isso? Chave? Isso aqui é chave dela. Eu achei que era um... Uma das chaves dela, né? Essa aqui é a principal e essa aqui é a reserva. Reserva assim. Mano, a pessoa se derruba uma chave dessa no chão? É. Essa chave aí... Essa chave aí é... Baratinho, né? Essa daqui não tem porque ela só tem a suspensão dela de competição. Mas a X5 você consegue... A X5 você consegue baixar na chave a suspensão, a água dela. Mano do céu, véi. Aqui é só carro dos sonhos mesmo, né? Então, véi. Já que eu mostrei pra vocês qual que é o carro dos meus sonhos que um dia eu vou ter. Mostrei pra vocês até acelerando aí. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. E também o Audi R8 ali, mano. Que o Felipe sugeriu pra mim pegar um novo. Não ficar com 2014, não. Eu não sei, mano. É de se pensar. Eu tô curtindo ainda o carro. Ou se não, também assim, ó. Vamos sair do Super Esportivo e vão com o Super Esportivo SUV. Alto. Olha isso aqui, véi. 600 cavalos. Você é louco. 600? 600 cavalos. Anda pouco. Pô, anda pouco. Você é louco, mano. O meu cliente que eu vendi a outra que eu te falei ali, tá apavorado. Tá em choque. O carro anda muito. Deve andar muito mesmo. O carro anda muito. O que não deve andar, deve voar, né? Eu tenho 600 cavalos. Você é louco. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Mano, queria agradecer ali o Felipão que deu essa força aqui atendendo a gente. Instagram aqui, ó. Da loja tá aqui, ó. Do cantinho aqui também. Segue eles lá. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Mas logo, logo eu tô de volta. Tem mais vídeo da viagem por vir. Então fica ligado. Passa lá no meu site. Garante aí uma roupa da nova linha do canal que tá disponível aqui na descrição desse vídeo. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. Logo, logo eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui todos os dias. Um meio-dia e um outro seis horas da tarde. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui.